Uma torcida enorme ao redor. O Corinthians viveu uma noite e tanto. E a festa, no fim, foi com uva verde. Uma resposta à provocação dos goianos. O Corinthians agora pega o São Caetano na Copa do Brasil. Times entrando em campo. Pose pra foto, uma última conversa ao pé do ouvido. Bola no meio de campo. Mas esta partida já começou lá em Goiânia. Nós estamos ganhando de 3 a 1. É uma grande vantagem para o time de Caio Júnior. Mas não é impossível alcançá-la ou ultrapassá-la. Ainda mais quando os corintianos têm a favor uma mãozinha, quer dizer, milhares de mãos que vêm da arquibancada. 50.900 torcedores. Que nem esperam muito. Reclamam por pouco tempo. É que eles viram pênalti de Arle em Herreira. Diogo Rincon não esperou o árbitro marcar e mandou para a rede. 1 a 0 Corinthians com 4 minutos de jogo. Rincon. A jogada começou com ele. Passou por Dentinho, por André Santos, por Herreira. E terminou em Diogo Rincon. 2 a 0 e méritos para a torcida. Quando a torcida vem, comparece, joga junto com a gente, o Corinthians fica uma potência e dificilmente alguém consegue ganhar de nós dentro de casa. Nem é a casa do Corinthians. Mas o Morumbi viu André Santos tabelar. Primeiro com Diogo Rincon e depois com o Herreira. O que o árbitro não viu é que o argentino estava impedido. O Super Tiradema entregou os 53 centímetros à frente do último zagueiro. Na sequência, André Santos fez o terceiro gol do Corinthians. A goleada terminou com o gol de Herreira. Porque o árbitro marcou o impedimento de Diogo Rincon antes do gol de Chicão. Para terminar, uvas verdes. Provocação de quem foi provocado. Falaram demais que ia comer uva roxa. Mas na verdade, a cidade do mundo gosta de uva verde, né? E eu estou provando que a torcida do Conhecer também só gosta de uva verde. Abertura Abertura O Céreira Cole Obrigado.